Oh nóis aqui de novo, classe nesse jogo, o sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nóis aqui de novo Essa bicha pra não desmereça, hoje o Mike tá pesado, os verso vai te pesar na sua cabeça Vai vendo que agora já falei de gangorra Só que rima comigo com certeza é macho morra Vai vendo só, chapa, mano, o bebó Sabe que eu assino e mato você, eu não tenho dó Entende só, aqui na rima não é desprovida De mato não uso, fala perdida Macho morra, meu mano, eu vou falar Fazer o que esse na hora de matar trava na hora H Cê tá ligado, mano? Eu mando ensinamento Agora a miragem sempre eleva o seu tempo É AF19, tu é caçador Rimando desse jeito, miragem, caça a dor Cê tá ligado, mano? O que eu faço com amor? Minha letra nas linhas, moleque de chavador De chavador, sem batifaria, cê é caçador Eu caço poesia, você tá ligado? O que eu falo, mano? Na sagacidade, poesia é tipo o cara do tremão de Andrade Caça poesia, mano, eu falo com cê A poesia real, encontra dentro do seu ser Vacilão, mano, quanta arrogância nesse frio Eu vim agora, mano, eu vou te destruir É dentro do... Acabou, né, DJ? Desculpa aí M.A.I.G. terminou M.A.I.G. volta Vai que vai, DJ M.A.I.G. Ei... Energia, mano, tá dentro do seu ser Eu quero ver nessa batalha conhecimento florescer Cê tá ligado que logo marca a bobeira É o ciclo, mano, renascimento da natureza Vacilão, cê não entende o meu frio Por isso pode falar que agora nessa base eu vou repercutir Minha ideia é pra causar reflexão diferente de você Ali é natureza É poesia em cada ser, mas você padece Tu só sabe o meu interior, cê não conhece Então cê não fala, aqui você dá fala Eu começo a animar e você avessa Até se cala, nessa vida cê toma bala Sabe que eu te atropelo, tô no volante do Opala Você é vacilão, vai ficar na mão, sabe que nessa vida não tem improvisação Não te conheço, meu amigo E mano, desse jeito mapeio todo o seu labirinto interno, mano Seu freestyle que é patético rouba a minha brisa, tu tá usando seu terno? Não te terno, só que com certeza te mandou pro inferno Sabe o que eu digo? Cê tá ligado na ironia, eu vou pro inferno e lá eu vou ensinar minha ideologia Cê tá ligado mano, que o bagulho é assim, um lugar sempre que vai crescer um bom MC Sempre um bom MC, cê lamenta, cê vai pro inferno Somente pra tomar banho de água venta, vai vendo O que eu digo no intercalo, só que você sabe que meu rap sempre é ovo Por isso que na ideia até careta Eu vou pro inferno, beber corote do capeta Cê tá ligado mano, aqui nessa constante É o corote, pode pá, é o sabor que é sangue Sabor que é sangue Nessa fita você aqui não aguenta o bang bang Você entendeu? Aqui eu sou maduro Bebe sangue, esse é Eduardo do Crefusco Fiap Eu estou de boa de beber o corote no capeta mano Tá suave, só fechado com o senhor pai, cê é louco Ae, cês ouviram, cês já sabem como é que funciona Barulho para a MRG Barulho para a F19 A F19 é o segundo final